Então galera, começando a sexta-feira já com uma notícia boa, na verdade não é boa, é muito boa, com relação às habitualidades, não é? Algo que estava na dúvida, a gente não sabia exatamente de que maneira o Exército iria interpretar a questão das habitualidades por eventos distintos, como ele iria aplicar essa regra, enfim. E hoje aqui eu recebi através das mãos do meu amigo Ednis, não é Ednis pra quem não sabe, é um despachante que é meio youtuber, meio blogueiro, e ele acabou me entregando de manhã cedo esse documento, não chega a ser um ofício, mas foi uma manifestação que foi feita através do portal do gov.br, lá do Reclame Aqui, se eu não estiver enganado, não é Reclame Aqui não, perdão, é aquele portal que tem no governo onde você faz as solicitações e direciona ao órgão que você quer que obter a resposta, não é? Para sanar a dúvida, e eles acabaram enviando lá uma interpretação que é bastante legal e realmente coloca a gente numa situação um pouco melhor do que a gente estava, tá? E aí, o que foi perguntado, o que foi questionado? A pessoa lá questionou ao comando do Exército exatamente de que jeito eles iriam tratar a questão de habitualidade por calibre, né? Aí estava-se na dúvida, inclusive o César Mello, ele fez, ele comentou em um vídeo dele, que houve uma manifestação de não sei quem, né? Dizendo, não sei se foi lá no Paraná mesmo, mas dizendo que, não, a habitualidade era uma por dia, né? E estava aquela dúvida, porque o decreto, ele não foi muito claro com relação de que maneira seria aplicada o entendimento de eventos distintos. Aqui, a concepção que eu tive e a interpretação que eu adotei era de que, desde que você utilizasse uma arma por vez, né? Dentro do mesmo dia, vou lá, fiz um treinamento com calibre .22, beleza, terminou, comecei no horário tal, terminei no horário X. Aí, troco de arma, pego o 9mm, só comecei no horário tal e termino no horário X. Vou pegar a 40mm, começo no horário tal e termino no horário X. Isso, para mim, seriam eventos distintos. E eu estava fazendo dessa forma aqui, de maneiras que o cara vinha com 4, 5 armas aqui no dia, ele colocava lá os horários diferentes de entrada do evento e de término de cada evento. E aí, a gente estava aplicando dessa forma. Mas nem eu tinha certeza de que iria funcionar desse jeito. Nem eu, nem ninguém. Ninguém tinha, porque o Exército, ele não deixou claro de que jeito ele iria fazer. Só que, através dessa solicitação que foi feita através do portal, o Exército, ele deixa bem claro, sim, inclusive com uma interpretação melhor do que a minha, que ele diz, desde que você leve os calibres diferentes para o evento, tanto um treinamento como uma competição, ele vai entender, sim, que são eventos distintos. E aí, automaticamente, vai estar validando o seu treinamento diário, com 2, 3, 4, 5, 10 calibres, quantos vocês tiverem. O que coloca a gente, realmente, numa situação um pouco mais fácil do que a que se apresentava anteriormente. Por quê? Porque era basicamente impossível eu ter que frequentar o clube com a quantidade de calibres que eu tinha, vir 200 e poucas vezes ao clube. Mesmo eu sendo proprietário do clube, ia ser uma tarefa bastante difícil para mim. E digo que, com toda certeza, eu iria ter que tomar uma providência em remanejar o meu acervo, fazer qualquer outro tipo de coisa, para que não viesse ficar de maneira irregular. Mas, essa manifestação do Exército é muito boa, pelo lado de estar trazendo aí a segurança que as pessoas, que os atiradores precisam para fazer os seus treinamentos e se manterem regular. Ou seja, se você trouxe oito calibres e você veio durante oito dias aqui no clube, meu irmão, você vai estar com as suas habitualidades regulares junto ao Exército. Isso é muito bom, muito bom mesmo, tá? E a gente começa uma sexta-feira podendo transmitir uma notícia boa dessa, diante de tantas ruins que a gente tem visto aí. E isso é legal, tá? Dá uma esperança nova, dá um ar novo, dá um fôlego novo para a gente continuar tentando sobreviver aqui o período que falta ainda para a gente tentar novamente tirar esse regime que se implantou aí, um regime de extirpação do cidadão, extirpação das armas de fogo, enfim, do acesso às armas de fogo, do esporte. E a gente vê, assim, algo tão controvérsio. Aconteceu aqui comigo essa semana, a questão de 5, 10 dias atrás, eu ficar sem um telefone celular. E aí eu acabei e falei assim, ó, cara, tô meio ralado, vou comprar um telefone usado. Então procurei um telefone da linha, essa linha Note, que agora é essa da Samsung, por conta da questão da imagem, eu faço vídeos aqui e procurei nos sites que são responsáveis por classificar de venda, a eletrônica, que é o marketing do Facebook, e o LX. E aí, de surpresa, assim, coisa que eu não imaginava que estivesse dessa forma. Os telefones que se vendem, pode botar que 90% dos telefones é roubado. E aí você vê o presidente da República, em uma entrevista, falando que é para deixar por menos essas questões de crimes de menor potencial ofensivo, do roubo de um celular. Porra! E a perseguição que existe aí, a gente viu que tá se implantando aí, desde o início de 2023 até agora, pra acabar com o acesso e o direito da defesa do cidadão, né? O acesso ao esporte e o direito de defesa do cidadão. Porque as coisas estão ficando muito complicadas. E aí você tenta, por um lado, flexibilizar a questão do roubo e do assalto de um celular, e dificultar ao máximo o direito do cidadão poder defender a sua vida, a sua família, seu patrimônio, dentre outras coisas aí que estão previstas na nossa Constituição. Infelizmente, é o país das inversões, é o país que a gente vive, e a gente tem que fazer força pra mudar daqui pra frente, tá bom, galera? Então é isso aí, sexta-feira encerrando. Notícia boa demais, vamos compartilhar esse vídeo aí com a galera, pra entenderem. se houver alguma dúvida aí, pode mandar mensagem aí, que eu sempre tô respondendo, e aí a gente tirando a dúvida de todo mundo, tá bom? Um abraço, fique com Deus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.